A paternidade ativa, o termo ativo, ele é recente, faz parte de um movimento que encerra um ciclo de gerações anteriores que era do pai provedor simplesmente. Então o ativo, na verdade, é mais um chamado para que os pais sejam cuidadores também. Então hoje em dia a gente lida com esses dilemas, porque o homem ainda não está preparado para fazer essa transição de não sou mais o provedor, mas eu não sei cuidar e agora existe essa cobrança de que eu preciso estar em casa, mas eu também preciso trazer o dinheiro para casa e como eu faço? É sim a sua responsabilidade de estar em casa e cuidar da sua família e é sim a responsabilidade de trazer o dinheiro, assim como também é o da mãe. Então as coisas estão mudando, então a paternidade ativa, ela nasce com esse movimento de chamado e que vai muito mais do que simplesmente trocar uma fralda. E aí que eu entro nos níveis de paternidade ativa, que é o nível básico, o nível prático, que é de fato precisamos dar banho na criança. Ou o pai de fato cuida da casa, que é um cuidado indireto, não é necessariamente com a criança, mas é com a família. Um outro nível da paternidade ativa é presença emocional, a ligação e a conexão emocional com o seu filho. Então é sim a responsabilidade do pai olhar nos olhos do seu filho e criar um vínculo emocional. Isso não é papel da mãe, a mulher é emotiva e o homem é mais rígido. Ame o seu filho, tenha esse contato com ele. O outro nível é o nível de transformação pessoal. Se reconhecer, pai, entender as responsabilidades que isso trouxe para você e os aprendizados que vieram com essa transformação. Essa transformação do nível pessoal nos liga para um outro nível social. Quando você se transforma e transforma a sua família, você automaticamente está mudando um comportamento de um grupo e de uma sociedade. Então por isso que a paternidade ativa é tão importante como o movimento. Porque quando você se reconhece pai, que cuida, que ama e que trabalha em casa, fora de casa, você inspira outras pessoas. Essas outras pessoas vão começar a fazer o mesmo. E se você conversar com elas e falar com elas, então esse processo vai ser ainda mais acelerado. Então, esse é um dos propósitos das rodas, quando a gente consegue de fato conversar sobre isso e de fato compartilhar essas transformações. Eu fiquei muito feliz e honrado em ter participado dessa conversa. Foi uma iniciativa da Cabify de promover esse encontro dos motoristas parceiros. Porque os homens precisam falar, a gente precisa conversar. Porque a nossa referência de conversar é num bar, no balcão do bar, tomando uma cerveja, falando de futebol, zoando, xingando uma pessoa, não sei o que. Sabe? É um contato muito bruto. Quando a gente para, olha no olho e cria uma roda de conversa, a gente dá oportunidade para os homens se expressarem. Isso é importante para a gente. E quanto mais espaços acontecerem nesse sentido, vai ser melhor para todo mundo. Música 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 Música